MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. MÚSICA 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 A dúvida é um instrumento capital da carne. MÚSICA A dúvida age através dos sentidos. MÚSICA Nós aprendemos que o nosso corpo é governado por sentidos, como seja visão, audição, paladar, olfato e tato. MÚSICA O nosso espírito é controlado pela imaginação, pela consciência, a memória, o raciocínio e os afetos. Estes sentidos controlam o espírito. MÚSICA Aqueles, a visão, a audição, etc., controlam o corpo. Agora, há um só sentido na alma. Este é a fé ou a dúvida? Este, por sua vez, este sentido que está na alma, controlará todos os demais sentidos. Se ele conseguir vencer a todos eles, se a dúvida consegue vencer o homem, então todos os seus sentidos são dirigidos pela dúvida. Se a fé consegue vencer, todos os seus sentidos serão governados, dirigidos pela fé. Nós citamos as escrituras na carta aos romanos, capítulo 8, versículo 6, versículo 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O mesmo apóstolo São Paulo nos recomenda glorificarmos a Deus no corpo, alma e espírito. Veja só, ouvintes, como isto deve tomar lugar, justamente nesta hora em que os sentidos têm sido dominados pela dúvida na palavra de Deus. A inclinação da carne que é inimizade contra Deus busca, na verdade, a fé, mas uma fé mesclada. Uma fé misturada, não uma fé genuína. Uma vez que nós temos comprovadamente corpo, alma e espírito, isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, a fé domine todos esses sentidos que vocês têm. E essa inimizade contra Deus, que é a inclinação da carne, tem que desaparecer, porque essa cédula foi pregada lá no Calvário. Na morte de Jesus nós temos o perdão, na sua ressurreição, na sua vida nós temos a salvação, a vida eterna. Uma vez que a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, vejamos o que acontece com as pessoas que são dirigidas pela dúvida. Ora, os seus sentidos, começando pela imaginação, não podem permitir de maneira alguma uma fé perfeita. O profeta desta era enfatiza muito sobre isto e, aliás, é um dos segredos, um dos mistérios que o sétimo anjo viria a revelar. O batismo do Espírito Santo sem sensação. Ele diz, unção não é emoção, emoção não é unção. Nessa mensagem fé perfeita, conforme já afirmamos, ele afirma com veemência que essa fé não se trata de uma imaginação ou de uma emoção, mas é algo que você possui e isto lhe vem somente por meio de escutar a palavra de Deus. Você sabe que as músicas, as literaturas e as convivências, o meio ambiente, formam o caráter, não resta a dúvida. Você diz a qualidade de música que você ouve. Você diz a qualidade de literatura que você lê. E o meio ambiente que você vive, eu direi a qualidade de espírito que você tem. Sem dúvida alguma, por que que você vê uma moda lastrar dos grandes centros até o mais simples interior dos países? Isto é espírito? Isto é uma coisa que lastra pelos meios de publicidade, através da música, através da literatura, da imagem que hoje é transportada com facilidade, projetada nos lares. Formando assim, então, o caráter das moças, das futuras mães, dos futuros pais. Ora, contestar isto é contestar a verdade. Já é uma inclinação da carne contestar a verdade. Apesar de dizer, de alegar que não está contestando a verdade. Mas, na verdade, têm se tornado inimigos de Deus. Porque vivem sob a inclinação da carne. Para o lado que a árvore está inclinada, é justamente para aquele lado que ela vai cair. A carne está inclinada para os prazeres carnais. E ela tem que usar os sentidos para isso. Os seus olhos têm prazer naquela moda, na exposição daquele corpo. O seu ouvido tem prazer naquela música profana, sensual e insinuante. Você tem prazer em ler e conceber literaturas que transportam foto, novelas e outras determinadas coisas que só poderiam agradar a carne. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Tiago qualifica de adúlteros e de adúlteras, aqueles que se fazem amigos do mundo. Isto é, amigos destas coisas. Você gosta de andar com seu amigo. Você gosta de andar com estas coisas, das quais você tem se feito amigo, amiga. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Eles formam a ribação. Eles voam juntos. E Tiago qualifica o homem e a mulher que tem amizade com estas coisas de adúlteros. Leiam a sua carta. Nós podemos citar até mesmo. Vejam em Tiago capítulo 4, versículo 4. Está escrito Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São Tiago capítulo 4, versículo 4. Se você anda sob a inclinação da carne, logicamente você se torna um inimigo da fé. Oh, isso é importante. Uma vez que a fé não é uma imaginação, não é uma emoção, não é uma questão nem mesmo de consciência, de raciocínio. A fé passa por cima de tudo isso. Você tem exemplos na Bíblia Sagrada. Se somos filhos de Abraão, nós temos Abraão como modelo. A sua fé passou por cima de toda razão, de todos os sentidos, de toda audição, de toda visão, de todo paladar e tato, de todos os sentidos. E creu na palavra de Deus, creu na promessa de Deus e mais do que isso, viveu sobre aquela promessa. Agiu sobre aquela promessa, andou sobre aquela promessa, olhou, pensou, ouviu, comeu, dormiu, pegou, andou sobre aquela promessa. A fé havia dominado todos os seus sentidos e como um verdadeiro valente que amarra seu inimigo e o destrói. Oh, esta fé amarrou todos os inimigos de Abraão, os seus próprios sentidos, que acusavam tudo ao contrário do que Deus lhe dissera. Esse grande valente, sob o poder de Deus, sob a unção do Espírito Santo, tem amarrado os inimigos dos filhos de Deus. E eles, sob uma fé imaginária, sob uma emoção, sob uma sensação, nem mesmo sob resultados, estão vencendo o mundo. A fé de Daniel, sem precisar de seus sentidos, trancou as bocas dos leões. A fé de Sadraque, Misaque e Abenenego, sem precisar de um corpo de bombeiro, imunizou seus corpos para que aquele fogo de Babilônia não os queimasse. A fé, que deu um comportamento controlado, de um homem puro que respeita a mulher do próximo, levou José até para o calabouço, como se estivesse esquecido de Deus. Parece que aquele homem estava esquecido por Deus. Deus, havia se esquecido dele? Não. Deus tem se esquecido de você, minha irmã. Meu irmão, não. A hora em que estamos vivendo é esta. Ou a carne te domina, ou então a fé te domina, ou a dúvida te domina. E você se encontra ali à margem do caminho, todo arranhado, porque tentou uma fé imaginária, tentou entrar na mensagem simplesmente por uma emoção e qualquer outra coisa assim, todo confundido com os ismos que surgem e tantas outras coisas, e está ali à margem do caminho. Oh, não, aqui está, a noiva de Cristo, os eleitos de Deus, têm uma fé gerada pela palavra de Deus. Jesus Cristo foi gerado pela palavra. Todos os filhos de Deus são gerados também pela palavra. O Espírito Santo falou muito antes a palavra, através de seus profetas, e um dia aquela palavra se encarnou. Uma virgem concebeu, um filho se nos deu, o seu nome é maravilhoso, é príncipe da paz, é pai da eternidade, é Deus forte, é conselheiro. Aquela palavra foi gerada, e a sua fé não pode ser gerada por um credo, a sua fé não pode ser baseada numa emoção de cura divina, a sua fé não pode ser baseada em resultados, em sensação, mas a sua fé tem que ser baseada exclusivamente na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso, então, chega ao ponto onde sua fé não está baseada em algum indivíduo, em alguma pessoa, em nenhum homem, nem em organização, nem em algum grupo de pessoas, Mas a sua fé, então, está baseada somente em Deus, porque Deus é a palavra, sua fé está em Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é quando você pode enfrentar o seu inimigo, enfrentar a sua própria carne, enfrentar a imaginação, a consciência, o raciocínio, a razão, os sentimentos, enfrentar a própria visão, a audição, o paladar, o tato, enfrentar todos os sentidos e dominá-los e sujegá-los sob a fé que uma vez foi dada aos santos, Você sabe, por dentro e por fora, que tudo que há de bom, para você tem que vir de Deus, através da fé. Se é através da verdadeira fé, não pode vir através de meios ilícitos, não pode vir através de uma mulher pervertida, que te pregou aquele evangelho corrompido, uma fé genuína não pode vir através dela. Nada de bom pode vir a você através da política, a igreja nunca esperou nisso. Se é que ela tem a verdadeira fé, nada de bom que venha de Deus, genuinamente de Deus. Para aquele que tem uma verdadeira fé, pode vir através de mentira, quer seja religiosa, política, ou comercial, ou social. A fé verdadeira na palavra oferece para o mundo verdadeiros cristãos. Porque cristão é somente aquele que tem Cristo em si, somente aquele que tem o Espírito Santo. E mais do que nunca isso deve ser enfatizado aos ouvidos de meus irmãos. Não é uma questão de imaginação. Não é um indivíduo que se põe diante de você com uma nova revelação. Não, mas sim a palavra de Deus. Vejam que coisa tremenda. Que tipificação do verdadeiro Deus vivente, quando nós tomamos a sua verdadeira fé. A verdadeira fé que Abraão tomou, e todos os patriarcas, e todos os heróis da fé, a ponto de entregarem suas próprias vidas. Renunciá-las com testemunhos diante de reis, diante de povos, diante de feras, desertos e tantas outras coisas que desafiaram a sua fé. O que é que desafia a fé do cristão hoje? São os leões, são as fogueiras, são as serpentes devoradoras do deserto. Deserto, é um deserto não, o deserto já está florido, já está dando frutas, laranja e legumes. O que desafia a fé do cristão hoje? É a altura, é a profundidade? O homem já vai lá no mais profundo do mar. O que desafia a fé do cristão? Você sabe muito bem, ele passa por cima de leões, domina leão, domina elefantes, domina todas as feras do campo, domina a altura, entra na lua, sai da órbita da terra, volta para a terra e daqui a pouco cai diante daquela boneca semivestida ali. O que é que prova a fé verdadeira do verdadeiro cristão hoje? Sim, meus amados, não é nenhuma imaginação. Nós temos de nos prostrar diante de um Deus vivente, de uma virtude vivente, de uma ciência vivente, de uma paciência vivente, uma piedade vivente, um poder vivente, vindo por meio do Deus vivente, que nos converte numa imagem vivente, refletindo a imagem de Cristo. A sua fé produzirá aquilo que você deve ser. Se você tem uma fé gerada pela palavra, no Espírito Santo, você se tornará a imagem de Cristo. Mas se não, você será a imagem de uma Jezabel, de uma corrompida, de um corrompido. Você refletirá o caráter de homens que não tiveram a verdadeira fé. Isto é inegável. Aí está um embrião, aí está o genso que dá forma ao corpo, eu quero que todos tenham esse poder de Deus. O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém. Em nada ponho a minha fé, Se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti? O amor que o levou ao seu Filho entregar, para os alvos levar para si. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, oh, não tens ouvido do amor sem igual, oh, não tens ouvido do amor sem igual. Mas pelo seu sangue, Jesus espiou, Jesus espiou, Jesus espiou, Jesus espiou, Jesus espiou, um bom 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 bom. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, oh, não tens ouvido do amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor, como teu Salvador, irás alcançar tal prazer, oh, crê nesse amor sem igual.